Bom, no Vale do Jequitionha, na cidade de Capelinha, olha só essa, um filhote de cachorro que havia entrado em uma galeria da rede pluvial na região central da cidade e não conseguiu sair mais, ficou preso no local. Algumas pessoas chamaram o corpo de bombeiros que, utilizando equipamento e técnica adequados, fez a retirada da viga de ferro que dá acesso à galeria e, com a utilização do cambão, retirou o filhote que não tem uma raça definida e o levou até o quartel dos bombeiros na cidade de Capelinha. Inclusive, os bombeiros informaram, gente, que estão aguardando que apareça alguém para, quem sabe, adotar esse filhotinho que ficou preso em uma galeria na região central de Capelinha.